Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos à dança Figura bizarra que ao som da guitarra fala o que deu Vem dia flores, mas os seus amores jamais o rendeu Chinela no pé, guarda-lhe, calenjei de andar Na julia passava, Lisboa parava, parava-lhe cantar No ar o perdão, na boca a canção, falando de amor É puxada ao peito, com graça e jeito, fecha das flores Vós julga por isto, a tua linda história O tempo marcou a nossa melória Vós julga por isto, a tua voz é cora Olhar-se aqui No ar os paipistas, no ar os paipistas, na nossa Lisboa Vá lá, isso, ó Chinela no pé, guarda-lhe, calenjei de andar E a julia passava, Lisboa parava, parava-lhe cantar No ar o perdão, na boca a canção, falando de amor É puxada ao peito, com graça e jeito, fecha das flores Vós julga por isto, a tua linda história O tempo marcou a nossa melória Vós julga por isto, a tua voz é cora A noite vai a rir-se, os paipistas, na nossa Lisboa Vós julga por isto, a tua voz é cora Vós julga por isto, a tua voz é cora Vós julga por isto, a tua voz é cora Vós julga por isto, a tua voz é cora Vós julga por isto, a tua voz é cora Pois vem os bailistas, oelhos, para isto já não se voa Quando ela passa, as vidas cheias de graça Passa o mar de calaça, no seu olhar, na moradeira Lá vai cantina, cada dia mais bonita E seu vestido de chica, tem sempre um ar na moradeira Passa ligeira, alegria na moradeira A sorrir para a noiteira, passe-me a delusões Quando ela passa, a vidas e luz à praça E até lhe chamam por graça, a rosinha dos limões Quando ela passa, junto da minha janela E os olhos vão atrás dela, até ver-me a morir Com o ar gaiado, ela caminha acusada Rindo de tudo e por nada, ia abrir um dia para mim Quando ela passa, abertoando os limões E a socha com os meus botões, no farão da minha janela Fico pensando que qualquer dia, por graça Vou comprar limões à praça e depois casa com ela Se ela quiser Se ela quiser Uh! Se ela quiser Um rardo담 e nadal Passe a lixeira, alegria na moradeira A sorrir para a moiteira vai seguir a bilhão Quando ela passa vai vendre-lhe-lhe-mões à praça E até lhe chamam por graça a rosa e a luz de boi Vai lá! No castelo, o pônico de brilho Em alfama, deixando-se olhar E assim, o espaço morreu E é azul, da azul de mar Na ribeira, encosta a cabeça A alfama, na cama de beijo A menção e o raio da presa Naquela praia que eu encho Boa menina e moça, menina A luz que meus olhos vejam pura Meus pais são as colinas, farinas O pregão que me traz à porta do lugar Se dá-me a ponto de luz, portada Não há-lhe haver a paz tendida Boa menina e moça, menina e moça Boa menina e moça, amada Se dá-me por minhas mãos, despida Boa menina e moça, amada Se dá-me a mulher da nossa vida Boa menina e moça, amada 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 Se dá-me a mão por nenina, amada